Ele trocou essa terra nossa com a Amazônia do Maranhão, que era também o outro, por exemplo, local dos treinamentos, comunidades, né? E o meu povo foi esse lá, pra viver lá, confinar os lá, e ficar por lá e morrer por lá. E por surpresa, é a própria FUNAI, o presidente da FUNAI, que autoriza levar os treinamentos na casa do Maranhão, e com isso, os FUNAI saem...